Tá vendo aquela garota sentada ali Tão linda e cheirosa sorrindo pra mim Jeitinho de meiga toda vergonhosa Eu vou pegar ela e pôr pra sentar Senta na piroca Eu vou pegar ela e pôr pra sentar na piroca Eu vou pegar ela e pôr pra sentar na piroca Senta aqui que rebola com a X na minha piroca Senta aqui que rebola com a X na minha piroca Novinha meiga, eu já sei que você gosta Senta aqui que rebola com a X na minha piroca Senta aqui que rebola com a X na minha piroca Senta aqui que rebola, com a chota na minha piroca Senta aqui que rebola, com a chota na minha piroca E na batida moleque, o UDF Tá vendo aquela garota, sentada ali Tão linda e cheirosa, sorrindo pra mim Jeitinho de meiga, toda vergonhosa Eu vou pegar ele e pôr pra sentar Senta, senta na piroca Eu vou pegar ele e pôr pra sentar na piroca Eu vou pegar ele e pôr pra sentar na piroca Senta aqui que rebola, com a chota na minha piroca Senta aqui que rebola, com a chota na minha piroca Novinha meiga, eu já sei que você gosta Novinha meiga, eu já sei que você gosta Senta aqui que rebola, com a chota na minha piroca E na batida moleque, o UDF Ah, 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 ah Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado